Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do Blog Lion Viga e hoje eu resolvi conversar com vocês sobre a polêmica Operação Carne Fraca. Certamente quase todo mundo está acompanhando o desenrolado da Operação Carne Fraca que foi deflagrada pela Polícia Federal para investigar as empresas que comercializam carne no Brasil. Então eu não resisti e resolvi dar minha opinião em relação a esse assunto. A primeira vez que eu tomei conhecimento dessa Operação Carne Fraca foi através do site Vista-se. Eu vi uma matéria que, deixa eu ver aqui o título, que eu achei bem interessante, que chamou bem a atenção, assim, tinha escrito o título da matéria do Vista-se. Urgente! Maior operação da história da Polícia Federal envolve marcas Sadia, Perdigão e Friboi. Olha, eu confesso que eu fiquei feliz. Eu fiquei muito feliz e eu me senti muito vingada, sabe? Por todos esses anos que eu vi bois, vacas, porcos, galinhas, serem, sabe, torturados, assassinados, né? Acho que já teve gente que já me disse que eu não posso falar assassinado, tá? Que é uma palavra muito forte. Que eu não devo falar que os animais são assassinados. Eu devo falar que... Deve ser provavelmente que eu... Acho que eu tenho que falar que botou pra dormir, né? Acho que essas pessoas querem que eu diga que botou pra dormir. Mas eu não vou falar isso, não. Eu vou falar assassinado mesmo, que esses animais são assassinados. Mas eu acho interessante que algumas pessoas que comem carne ficam chocadas quando eu falo que o animal foi assassinado. Mas eu vou continuar falando assassinado mesmo, porque eu não vou dizer que botou pra dormir, não. É assassinado mesmo. Então, durante muitos anos, eu fiquei muito revoltada em ver esses animais serem assassinados, torturados. E eu não podia fazer nada. Então, assim, eu me senti vingada, sabe? E também eu acho que... Eu lembro que o meu primeiro pensamento... O primeiro foi bem feito. Eu fiquei feliz dessas empresas estarem sendo investigadas. Mas o segundo pensamento foi... O universo finalmente conspirou a favor dos animais. E além de ver o sofrimento desses animais, eu também ficava com muita raiva em saber que essas empresas, os donos dessas empresas, enriquecem cada vez mais as custas justamente desse sofrimento dos animais. Então, eu fiquei muito feliz com essa notícia. E acredito que muitos vegetarianos, veganos e protetores de animais também ficaram muito felizes, né? Bom, depois do meu momento de comemoração e quase êxtase de alegria com essa notícia, eu comecei a pensar no impacto que esse fato pode ter causado, ou melhor, já está causando no Brasil e no mundo. Lógico que o alcance é muito maior do que somente no nosso país. Porque, por exemplo, a China, o Japão, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, já cancelaram temporariamente a importação de carnes do Brasil. O que eu sei também é que o México, o Chile e a Suíça também estão fazendo restrições em relação à importação da carne do Brasil. A União Europeia, que é um dos maiores consumidores de carnes de boi e de frango do Brasil, também estão fazendo restrições em relação à carne do nosso país. Vocês devem estar achando que eu vou abordar em relação à questão econômica do país, né? Não, nada disso. O que eu quero mostrar é o lado positivo dessa operação carne fraca. O que, na verdade, eu quero mostrar são as mudanças em relação ao consumo da carne, que a operação carne fraca causou tanto no Brasil quanto no mundo. Basta ver as matérias sobre assunto, publicado em diversos sites de notícias, que mostram que, por exemplo, a União Europeia intensificou a fiscalização em relação a qualquer tipo de carne que venha do Brasil. E, além disso, eu tenho visto nas redes sociais muita gente dizendo que quer se tornar vegetariano e vegano. E, inclusive, pessoas que já estavam pensando há muito tempo em se tornar vegetarianos e veganos, já estão pensando em se tornar. Então, isso, para mim, já é bem positivo para os animais e para o movimento vegan, né? E o que mais causou indignação e, principalmente, preocupação por parte das pessoas que comem carne foi a vida de certificados sanitários, envolvendo alguns fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. E o suposto recebimento de propina por parte desses fiscais para liberar as carnes sem a devida fiscalização. E o pior também é que existe a suspeita de que as carnes tinham papelão misturado, né? E também algumas carnes que já estavam com prazo de validade vencidas foram liberadas, né? Então, as pessoas consumiram muita carne estragada. Bom, diante de tudo isso, eu consigo ver o lado positivo dessa operação carne fraca, principalmente para os animais. Eu vejo claramente que as pessoas estão diminuindo o consumo da carne e, principalmente, que elas estão pensando se realmente é tão importante assim incluir na sua dieta a carne, se a carne é realmente essencial para a sobrevivência delas. Eu acredito que muitas pessoas devem estar pensando isso. Se a carne, se comemos carne em estágio avançado de putrefação sem saber e também misturado com papelão, será que a carne é realmente um alimento saudável e essencial para a nossa sobrevivência? O que eu acho que muitas vezes as pessoas que comem carne não param pra pensar é que no momento que um animal é abatido, por exemplo, o boi, o porco, a galinha, seja lá que outro animal for, no momento que ele é abatido, ele já entra em estágio de putrefação. Em seguida, a carne desses animais que foram abatidos, ela vai pra um freezer no local onde o animal foi abatido, né? Mas vamos dizer que depois ela é transportada para aqueles carros, que eu não sei se tem alguma refrigeração especial ali dentro daqueles carros. Vamos dizer até que tenha, mas quando ela chega, vamos dizer, na porta do açougue, ou do mercadinho, ou do supermercado, as portas daquele carro vão ser abertas. E eu já fiquei observando aqui no meu bairro como que eles fazem, né? Como que eles tiram a carne do carro para o açougue. E eles colocaram bem perto, né? Da porta do açougue. Mas mesmo assim, eu percebi que eles levaram mais de 20 minutos, os carregadores, colocando aquela carne imensa na cabeça, né? E foram uns três, mais ou menos, e levando pra dentro do açougue. Aí eu fiquei pensando na época antes, muito antes de ter essa operação carne fraca, eu fiquei pensando, a carne já começa a apodrecer no momento que um animal é assassinado. Depois ele é colocado no freezer. Depois ele é retirado do freezer. E quando ele é retirado do freezer, ele volta novamente o processo de putrefação, né? De degeneração. E aí quando é retirado, aquelas portas são abertas e fica mais de 20 minutos ali, pegando as carnes e levando pro açougue, uma parte daquelas carnes já tá, lógico, as carnes já estão novamente entrando no processo de putrefação. Mas quando elas vão, entram no açougue ou no supermercado, seja lá onde for, elas, algumas vão pro freezer. Mas outras carnes já são cortadas e colocadas penduradas naqueles ganchos. E vocês podem observar, principalmente nos açougues, a gente vê as carnes ali penduradas e não tem nenhum sistema de refrigeração. E às vezes as pessoas não compram todas, mas passaram horas ali, pelo menos umas sete, oito horas ali, apodrecendo pra que alguém compre. Mas às vezes nem todo mundo compra. Então aquelas carnes que ficaram ali penduradas durante horas, elas voltam novamente para o freezer, né? E aí elas passam, vamos dizer, a noite toda no freezer, no açougue, no supermercado. No dia seguinte elas são colocadas novamente pra venda. E novamente elas apodrecem. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se essas carnes, que já estão super podres, né? Mas a fiscalização libera, porque acham que ainda tá boa pra consumo, mesmo depois de todo esse trajeto aí, todo esse processo. Mas imagine se uma dessas, de certa forma, já está podre, as pessoas já consomem em um estágio avançado de putrefação, né? Embora isso não seja dito, lógico, né? Mas imagine uma carne que não passou pelo processo de fiscalização, que não foi corretamente fiscalizada. Isso significa que essa carne, ela tem um estágio muito mais avançado de putrefação, ela é muito mais podre do que essa carne que eu falei, que passou por esse processo todo, né? De o animal ser abatido, ser colocado no freezer, depois ser levado para os postos de vendas, né? Açougues, mercados. Então eu acredito que isso aí é um pensamento que não é só meu. Porque eu tenho visto nas redes sociais, muitas pessoas, inclusive pessoas que nunca pensaram em ser vegetarianas, veganas e estão pensando sim na possibilidade de se tornar vegetarianas, veganas. E as que não pensam nisso, diminuíram muito o consumo. Eu digo isso porque essa semana agora, eu vi um senhor de mais ou menos uns 60 anos, ele dizendo para um repórter, ele foi entrevistado, e aí passou em um desses jornais aí, que passa na TV, ele estava dizendo que ele não estava comendo carne, que já tinha dias que ele não comia carne, desde que ele tomou conhecimento dessa operação carne fraca. Então imagine, esse senhor, a vida inteira ele comeu carne, e agora já tem dias que ele não está comendo carne. Sinceramente, ele estava parecendo bem fortinho, ele não estava parecendo fraco porque não estava comendo carne. Também há anos atrás, antes mesmo dessa operação carne fraca, eu já ouvia algumas pessoas falando que estão com nojo de comer carne, pessoas que comem carne, falando que tem nojo, que estão com nojo de comer carne, de comer carne de boi, carne de galinha, de porco. Eu acho, eu não tenho certeza, porque eu não sou médica, eu não sou nutricionista, mas eu acho que talvez seja porque essas pessoas, o próprio organismo delas não está suportando a quantidade de toxinas vindas da carne. Eu passei anos comendo soja na forma de leite, de grãos, e principalmente aquela PTS, que é a proteína texturizada de soja, que pra mim é assim a forma mais nociva de se consumir a soja. Pra quem não sabe, a PTS pra ser produzida, as empresas utilizam solventes à base de petróleo e realçadores de sabor como o glutamato monossódico. Além disso, mais de 90% da soja produzida no mundo é transgênica. Então a soja pra mim já está mais do que provado que não é um alimento saudável. Então eu acredito que por isso eu passei anos comendo soja e depois eu comecei a passar mal, assim, de uns 3 anos pra cá. Tem uns 3 anos que eu não como mais soja nenhuma. É raro eu comer, só se eu for numa lanchonete e só tiver isso e eu tiver com muita fome, aí eu posso até comer, mas mesmo assim como com raiva. Só se eu tiver com muita fome. Mesmo assim eu prefiro tomar água de coco, ou um suco, qualquer coisa assim, tá? Mas assim, eu não fiquei muito radical em relação à soja porque hoje em dia até um suco de caixinha tem leite de soja, então eu também não quero ficar radical e dizer que eu não como soja em hipótese alguma. Mas eu evito o máximo possível, não trago pra minha casa, não faço mais nada com soja. Eu fiz até um vídeo que eu falo sobre a soja, que é a verdade sobre a soja, deixei link aqui na descrição, que eu conto a minha pesquisa sobre a soja e o que é que aconteceu comigo e tudo mais. Mas assim, falando rapidinho e associando ao fato das pessoas sentirem nojo da carne, eu acredito que aconteceu o mesmo comigo em relação à soja. Como eu comecei, meu organismo começou a perceber que a soja não é uma coisa boa e que tem essas substâncias químicas, principalmente na PTS, que eu comia muito a PTS. Eu comecei a ter náuseas, nojo, eu não conseguia ver soja, não conseguia sentir cheiro de soja. Até o leite de soja, quando eu tomava, eu sentia nojo, sentia gastrite, muita dor no estômago e muito nojo, muita náusea mesmo, vontade de vomitar quando eu comia soja. Então eu acredito que foi por isso. Eu parei de comer a soja e quando eu parei, todos esses sintomas desapareceram. Então eu acredito que realmente era o meu organismo tentando me proteger porque sabia que eu estava comendo uma coisa que não estava me fazendo bem. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. É que comigo aconteceu isso. Então eu acredito que com as pessoas que comem carne está acontecendo a mesma coisa. E há anos que eu ouço isso. Antes mesmo dessa operação carne fraca, as pessoas já viam me dizer isso, que não estavam aguentando mais comer carne, que estavam se sentindo mal. E estavam tendo essas mesmas náuseas que eu sentia e dores no estômago em relação à soja. Então eu acho que o organismo da gente é muito sábio e ele sabe quando uma coisa faz mal pra gente, sabe? Então eu acho que é o que está acontecendo com essas pessoas. Então o que eu acho em relação a essa operação carne fraca é que tem um lado muito positivo, principalmente para os animais que as pessoas estão diminuindo o consumo da carne deles e também porque muitas pessoas estão se tornando vegetarianas e veganas, gente. Isso é muito bom. Bom para os animais e bom até para essas pessoas também, porque agora elas vão ter mais saúde, vão ter uma vida melhor, né? E o mais legal de tudo é que as pessoas estão começando a ver que a carne não é o alimento mais importante, mais saudável, mais nutritivo e essencial na sua dieta. E é por isso que eu digo que o universo finalmente conspirou a favor dos animais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhe com os amigos e se inscrevam no canal. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.